Olá, finalmente estou de volta! E vocês vão me perguntar, o que é que me aconteceu nestes últimos meses e onde é que eu estou agora, certo? Vou começar um bocadinho mais atrás. Nos últimos 13 anos vivi na Alemanha, maioritariamente em Heidelberg. Aí casei, tive um filho, depois outro, montei um negócio meu, aprendi alemão, conheci amigos e amigas maravilhosos. Tornei-me numa cake designer, comecei um canal do YouTube, voltei a ficar solteira, fui convidada a programas de televisão, fiz muito desporto, fui a imensas festas, viajei montões e dei centenas de cursos. Mas depois decidi mudar de vida outra vez. Esvaziei e devolvi o apartamento, enviei tudo para Lisboa. O resto meti no carro e parti de carro para Portugal, atravessando França e Espanha. Depois de 7 dias... Podia ter demorado 2 dias, mas por que não desfrutar da viagem? Depois de visitar Bordeus, San Sebastián, Bilbao e Salamanca, cheguei finalmente a Lisboa. Então e agora? Criei mais 2 canais do YouTube para poder separar os meus vídeos por língua. E vou começar a partilhar convosco, não só os meus doces, mas também as minhas refeições salgadas e saudáveis. E não só, também as minhas viagens, o dia a dia de uma single mom e como é viver em Portugal com 2 filhos alemães. Enfim, o meu sweet world. E agora que estamos em quarentena, vou partilhar com vocês imensas receitas saudáveis, até porque cá em casa não comemos só doces. E para compensar os doces que comemos e ficar em forma, precisamos de fazer muito desporto e comer muito saudável o resto do tempo. Às sextas-feiras vamos fazer o nosso Corona Special, cheio de receitas saudáveis e muitas vitaminas. E aos domingos vamos continuar a postar os nossos doces para alimentar a alma. Às sextas-feiras os meus rapazes vão cozinhar. Eles querem participar e serem maridos perfeitos. No fundo só querem mesmo cão, cão. No nosso Instagram também vamos postar todas as semanas muitas receitas saudáveis e dar-vos imensas ideias de refeições e snacks para fazerem em casa. Espero que vocês tenham tido tantas saudades minhas como eu tive vossas, dos vossos comentários e das vossas perguntas. Esperamos que vocês nos sigam e se subscrevam ao nosso canal e que escrevam muitos comentários, de preferência algo simpático. Beijinhos e fiquem bem!